Música A partir de hoje dirige a equipe do Joinville o Argel Argel Argel, mais o... O que é que está? O Claudio Amiro Claudio Amiro? Claudio Amiro O que é que é Claudio Amiro? Eduardo E a vida segue Vamos tentar resgatar o Joinville Sabemos que a equipe não foi bem A equipe vem da conquista de um título nacional E renovamos aí com a maioria dos jogadores Saíram apenas três jogadores da equipe Houve a conclusão do Ricardinho A base foi mantida, é o que todo mundo queria A imprensa queria, a torcida queria Renovar o primeiro ano em que conseguimos ficar com uma base E os resultados não vieram Então, dentro do que foi planejado pela presidência do clube Existe um planejamento Esse planejamento foi feito E a mudança está sendo feita no momento em que se entendeu que deva ser feito Entendemos que para o momento do Joinville Teremos que trazer um comandante Dentro do perfil E nós entendemos Para o momento E o nome que nós entendemos Do Agerco está aqui presente E que a partir de hoje ele vai introduzir o sistema de trabalho dele Uma carreira vencedora Com três acessos No futebol brasileiro E desejamos a ele sorte aqui no Joinville E que ele faça aqui no Joinville o que fez para outras equipes O Agerco está melhorando? O Agerco, o contrato dele é para o catarinense para a Série B Evidente que deixei claro com o Agerco Quando nós conversamos ontem Perto da uma hora da madrugada Não existia absolutamente nada acertado com ele Treinador depende de resultados Ele sabe O Joinville é a 12ª equipe que ele dirige até hoje E claro, a intenção nossa e do Agerco É permanecer aqui no Joinville durante o ano de 2012 Pode ficar à vontade Bom, primeiramente boa tarde a vocês É um prazer muito grande estar trabalhando nesse clube Até porque é um clube que a gente conhece muito bem Sabe da grandeza que é Sabe da tradição que esse clube tem E isso nos motivou Domingo ao meio dia Eu recebi uma proposta do Botafogo de Ribeirão Preto E aí, domingo à noite Domingo à noite O Neireu acabou me ligando Certo? E a gente tem um interesse De trabalhar Aqui no No Joinville No Jeque, né? Por conhecer a equipe Por conhecer A estrutura do clube Saber que o Que o Jeque vai jogar Um campeonato catarinense Vai jogar uma série B do campeonato brasileiro E isso é uma vitrine A gente sabe a dificuldade muito grande Que é a série C Para você chegar a uma série B Mas a série B É um segundo semestre Nesse momento O nosso foco é o campeonato catarinense Né? Nós estamos numa posição Bastante incômodo Né? A equipe É uma equipe que tem Muita qualidade E já de antemão Dizendo Que não vai ter Nenhuma lista de dispensa Certo? Não tem lista de dispensa Eu tenho uma confiança Muito grande Nesses jogadores Que estão aqui Até porque eu conheço Muito bem Essa equipe Né? E como eu disse pra vocês É... Estava Com uma vontade muito grande De vir trabalhar aqui E eu quero que fique bem claro Que o Joinville É a nossa décima primeira equipe Como treinador de futebol profissional E todas as equipes Que nós trabalhamos Nós vestimos a camisa Nós lutamos por essa equipe Nós trabalhamos de corpo e alma Nessa equipe Foi assim em todas as equipes Que nós trabalhamos E aqui no Joinville Não vai ser diferente Nós vamos vestir a camisa Nós vamos brigar pelo Joinville Nós vamos lutar pelo Joinville Dentro das leis de futebol Jogando bola Sendo uma equipe competitiva Sendo uma equipe Agressiva Dentro de campo Jogando futebol Uma equipe com comprometimento Muito grande Isso é importante O jogador tem que ter o prazer De trabalhar No Joinville Que é um clube que oferece Uma boa condição de trabalho Não adianta você estar No Flamengo No Vasco Com todo respeito ao Vasco E ao Flamengo E quatro meses sem receber Isso não acontece aqui no Joinville O Joinville é um clube estruturado É um clube profissionalmente Muito bem administrado Então o que a gente vai fazer Nós vamos fazer um trabalho De recuperação Sem dúvida nenhuma Não tenho dúvida nenhuma Que a equipe Já na quarta-feira Vai mostrar uma atitude diferente Vai mostrar Uma vontade muito maior Uma agressividade maior Dentro de campo Entendeu? Então é dentro dessa forma Que nós vamos trabalhar Respondendo a sua pergunta Nós subimos o Mojimirim Para a primeira divisão Do Campeonato Paulista Subimos o Criciúma Para a Série B do Brasileiro E subimos o Guaratinguetá Para a Série C do Campeonato Brasileiro Então chegamos a final Do Campeonato Gaúcho Com o Caxias Trabalhamos Jogamos futebol 16 anos aí Jogamos em nove clubes Um maior com o outro Estamos trabalhando Como treinador profissional Há cinco anos O Joinville É a nossa décima primeira equipe Como treinador Então a gente vem aqui Fazer o nosso trabalho Dentro da nossa simplicidade Dentro da nossa seriedade Muito grande Entendeu? Eu sei que as pessoas Às vezes podem Pensar um pouco diferente Digamos assim Por a gente ter uma maneira De vestir a camisa Que o clube que está trabalhando Mas a gente trabalha Dessa forma E aqui a gente vai Vestir a camisa Do Joinville Vai fazer uma equipe competitiva Como eu disse para vocês Pode ter certeza A mesma postura Que nós tivemos Em outras equipes Nós vamos ter aqui E essa postura Nós já vamos mostrar Contra o Chapecoense Já vamos mostrar Contra o próprio Criciúma Entendeu? Então A gente vem aqui Para fazer o nosso trabalho Da melhor forma possível Tenho respeito muito grande Pela torcida Pelo clube Pelos jogadores Entendeu? E espero fazer O meu trabalho Normalmente O seu homem perde o título Da Série C Agora com essas 5 rodadas O Argelton Nas qualidades dele Conseguiu 3 acessos Mas tu esperava Esse clima Da apresentação Do treinador Dos dois Integrados Eu particularmente estranho Eu acho que o profissional Está chegando agora O profissional sequer Deu início ao trabalho No Joinville E é recepcionado assim Eu acho que isso é fruto Do profissional que esteve aqui Anteriormente trabalhando Eu acho que isso Inclusive Dá mais forças Para o Argel E aos seus comandantes A realmente Vestirem a camisa do Joinville Eu Se eu soubesse Que teria essa recepção Não teria nem feito Entrevista coletiva Vamos desculpar Mas eu acho que Está tirando até a liberdade Trabalho de vocês Mas enfim Eu acho que quem Quem trabalha com futebol Tem que se acostumar a isso Né? Então Faz parte Eu tenho certeza Que se o Argel Está sendo vaiado hoje Recuperando o Joinville A torcida vai reconhecer Com o tempo O trabalho dele E tudo isso Vai ser normalizado O Eduardo e o Claudio Vila E os auxiliares Os demais Permanecem Nós vamos fazer Uma resturação O Gonzaga volta Para a base E a chance do Fábio Ir para a base também Não Nós nem pensamos Nisso ainda Gabriel Nós não pensamos isso Nós pensamos Em trazer os novos comandantes Nós vamos estudar Internamente A forma Acho que esse É o menos O problema menor Que nós temos hoje Né? A prece que nós temos É trazer já um profissional Para estar Estar aqui hoje Para trabalhar O grupo hoje É isso que nós estamos Pensando Eu acho que o torcedor Tem todo o direito De expor O que ele pensa Né? Nós somos profissionais Do futebol E trabalhamos Em cima do resultado Né? Hoje o O Joinville Podia estar apresentando Luxemburgo Por exemplo Vai depender do resultado Eu sempre digo isso Quem derruba treinador É o aproveitamento dele Né? Então nós pegamos O clube Em uma situação Bastante complicada Né? O Joinville Não era para estar Nessa situação Pelos jogadores Que tem Pela equipe Que tem Pela estrutura Que tem Não era para estar Então nós vamos Então nós vamos recuperar A gente gosta de desafio É um desafio É um desafio importante Né? Mais um desafio Na nossa carreira Mais um momento Para nós Não é novidade Nenhuma Chegar e pegar Uma equipe Na situação Que está Penúltimo Da classificação Hoje Hoje nós estamos E fui lá E fui lá Dar os parabéns Para o treinador Porque eu acho Eu acho que o Joinville Sem dúvida Foi o melhor time Da Série C O Joinville Perdeu um jogo Só Então o Joinville Mereceu com todos os méritos Foi um clube que se preparou Fez uma boa equipe Né? Teve um conjunto Se preparou Para jogar A Série C Que é um campeonato difícil Um campeonato complicado Um campeonato É Encardido Digamos assim Então É normal Dentro do futebol Para quem trabalhou No Santos No Corinthians No Palmeiras No Porto No Benfica Você está acostumado Com essa pressão Então para mim Já viemos aqui Como visitante Perdemos para o Joinville Já viemos aqui Como visitante Ganhamos o Joinville Então o futebol Se joga dentro do campo Né? O que eu posso dizer O que o torcedor pode dizer Que vai encontrar Um treinador Que vai defender A sua equipe Um treinador Que vai defender A sua camisa Né? Pode ter certeza É Que tudo Tudo o que eu fazia antes É Contra os adversários Hoje Eu faria o favor Até porque É essa forma Que nós temos de trabalhar É dentro dessa forma Não somos Não somos Comissão técnica De fechar o treino Para a torcida Não fechamos o treino Para o torcedor Eu acho que o torcedor Tem que acompanhar O nosso trabalho Até porque o torcedor Vai testemunhar O nosso trabalho No dia a dia Não escondemos escalação A equipe que treina É a equipe que joga Não tem coletivo De madrugada No dia a dia Eu tenho a minha maneira De trabalhar Certo? Não acredito Em todos os lugares Que eu passei Sempre não tive problema Nenhum com a imprensa Sempre respondi As perguntas Normalmente Né? Quando a equipe joga Eu sempre digo isso Que quem Ganha jogo É jogador E quem empata Jogo e quem perde É treinador E disso Eu não abro mão Nenhuma Né? Então nós vamos ter Uma convivência aqui Pacífica Profissional Certo? Vamos fazer o nosso trabalho Em busca disso Né? Pensar no jogo Já de quarta-feira Com o adversário Que nós temos aí pela frente Que é o Que é o Chapecoense Né? Sabemos que é um adversário É difícil Mas eu acho que O João Invilha Jogando dentro da sua casa O Jeque jogando em casa Tem uma força muito grande Já provou isso Em várias situações Entendeu? Então nós vamos trabalhar Normalmente Uma coisa importante Você chegar num lugar E conhecer o lugar E conhecer os jogadores Que estão Então nós trabalhamos aí Umas quatro Cinco vezes Sendo adversário Do Jeque Então nós conhecemos Cada jogador O Nazareno Uma pessoa que a gente conhece Há muito tempo Também Né? Então os jogadores Alguns jogadores Já foram jogadores meus O Rangel foi o jogador meu No Guarani de Campinas O João Henrique Foi o jogador meu No Botafogo De Ribeirão Preto O Ricardinho Foi meu jogador Entendeu? Então a gente tem Um trato Conhece os jogadores Sabe O terreno Onde nós estamos pisando Certo? E esse ambiente é gostoso Pra mim Esse ambiente é muito bom Olha Na verdade O treinador Vai se adequar As características do jogador Essa é a verdade Não adianta eu querer jogar Aqui num Num 3-5-2 Ou num 4-4-2 E os jogadores Que eu tenho na mão Não correspondem A essa Essa tática Ou esse esquema tático Então nós vamos trabalhar Sei que o João Henrique Tem por cultura Jogar um 3-5-2 Né? Até muitas vezes Jogar num 3-6-1 Como jogou na Série C Né? Com 3-6-1 Né? Com dois volantes Dois alas Dois meia Um atacante Jogava assim Dessa forma Então nós vamos Nesse momento Adequar As peças Do melhor sistema tático Que a equipe Pode se enquadrar Né? Às vezes o jogador Vem Às vezes o treinador Vem com o pensamento De colocar um sistema tático Só que os jogadores Então a gente conhece Bem os jogadores Sabe onde é que os jogadores Podem É... Render mais Então dentro disso Que nós vamos Nós vamos apresentar E nós vamos colocar Eles nos lugares Ô Margell Todo esse clima Seu Ele é um técnico Que mostra Vestir bem a camisa Da equipe Você está dirigindo Você a comissão técnico Mas em algum momento Não se arrepende De alguma coisa Que você está fazendo Quando veio pelo Brasiliense Ou pelo próprio Caxias Olha o jogo do Brasiliense Aqui eu não Deu uma O jogo O jogo do Brasiliense Tá contratado Tá quarta hein Então o que acontece O que acontece É... Teve um problema Aqui no final do jogo Normal De futebol Né? Nós perdemos o jogo Aqui porque o Joinville Foi melhor Não adianta Nós acharmos que Ah porque foi o juízo Foi isso Né? Nós perdemos o jogo Aqui Foi um jogo normal O Joinville mereceu Ganhar aqui e ganhar lá Tanto que não deixou Dúvida nenhuma O que aconteceu No final do jogo É uma situação Que acontece Em qualquer túnel De futebol Né? Se nós assistirmos Agora o Barcelona E o Real Madrid Teve problema lá Com o Mourinho Pepe Guardiola Alguma coisa Então é uma coisa Normal É aquela e puxa daqui Puxa dali Tanto que o Que o Joinville Foi a Brasília Né? Foi bem recebido Não teve problema nenhum Aqueceu lá no campo Por determinação minha Eu autorizei E disse pro Joinville Aquecer dentro do campo Entendeu? Então Eu sempre digo isso É... Quando acaba um jogo De futebol Às vezes você vai jogar Um jogo de futebol E os dois irmãos brigam E é uma briga E aí à noite Você chega em casa Com o teu irmão E você tem que abraçar ele Porque é coisa que acontece Dentro do futebol Só o futebol O futebol gera Essa paixão Gera essa emoção O amor e ódio Tá muito perto Né? Então o que que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar Agora se nós começarmos A pegar no que aconteceu Depois do jogo do Brasiliense Quem vive de passado É museu Nós temos que pensar Nesse momento Nesse momento Eu sou o treinador do Joinville Nesse momento Nós vamos tentar fazer O possível e o impossível Pra tirar o Joinville É isso? Vitória? É isso que o torcedor falou Vitória? Nós vamos fazer o Joinville ganhar Porque o Joinville está Cinco jogos Três derrotas Dois empates Então não adianta Nós ficarmos Se apegando Ah não Eu sempre digo isso Meu pai me ensinou isso Que quando a bola rola Irmão desconhece irmão Eu cumprimento todo mundo Falo com todo mundo Mas lá dentro do campo É o meu trabalho Eu vou lutar pela equipe Que eu tenho Certo? Agora claro que eu sei perder Como eu subi perder Lá em Brasília Foi lá Cumprimentei todo mundo Parabenizei Eu acho que o Joinville Foi o melhor Teve qualidade pra fazer isso Investiu Então Eu não vejo dessa forma Eu vejo Um ambiente tranquilo Nós temos um compromisso Depois do campo E desculpas Alguma coisa assim? Não Até porque o que acontece Fora das quatro linhas Ou alguma discussão Alguma coisa Isso é normal O que acontece Entendeu? Eu acho a seguinte Sim Cada pelado Imagina Se você estivesse no Joinville Faria a mesma coisa Como? Se você estivesse no Joinville Faria a mesma coisa Mas com certeza Se eu fosse treinador do Joinville Pode ter certeza Que eu brigaria pelo Joinville Isso tu não tem dúvida nenhuma Pode ter certeza que Da mesma forma Que eu briguei pelos clubes Que eu passei Eu vou brigar pelo Joinville Da mesma forma Mesmas posturas Entendeu? O mesmo comportamento Entendeu? Então a gente não vai mudar Não é porque era o Joinville Eu acho que se vocês acompanharam O nosso trabalho No Guarani de Campinas No Botafogo de Ribeirão Preto No próprio Criciúma Nós trabalhamos da mesma forma Entendeu? Agora pode ter certeza Que o tesão vai ser maior Pra trabalhar no Criciúma No Jeque Por isso eu não tenho dúvida nenhuma Que o tesão A vontade de trabalhar Vai ser muito maior Porque se eu não quisesse me incomodar Eu teria ido pra outro lugar Mas eu gosto desse ambiente Me sinto bem nisso Pode ter certeza Absoluta Olha Pra mim Eu disse a ele Que ele pode fazer contrato Não há problema algum Ele vai fazer contrato É uma questão de segurança Quando nós contratamos alguém Ele sabe que Independente de ter ou não contrato São os resultados Que vão definir a permanência Ou não Do comandante Pra mim Eu acho que é uma questão de segurança Ele tem que Colocar um contrato por escrito Pegando até um gancho Não vai ter multa nada Pegando até um gancho Do Nereu Nós fizemos um contrato Aqui de um ano E o treinador de futebol Pode fazer um contrato Dez anos Dez anos Hoje em dia Tá na moda O treinador chegar no clube E dizer assim Eu vim pra fazer um projeto O projeto só vai andar pra frente Se ele ganhar Então isso é com o Argel Isso é com o Luxemburgo É com o Morici É com o Mourinho É com qualquer outro treinador profissional Então nós temos um contrato Até o final do ano Certo Não existe multa nenhuma Em contrato Certo Existe o contrato Até dia 31 de dezembro Pra nós permanecer Existe um valor Que nós vamos Receber a comissão No campeonato catarinense E existe um outro valor No campeonato da Série B Até porque a Série B É um campeonato diferente Existe um recurso maior Por parte do clube Né Então Nós não é Nós não se preocup Nós não Não nos preocupamos Com o tempo de contrato Ou com multa de contrato Coisa desse tipo Nós preocupamos É com o trabalho É com o problema